Olá, tudo bem? Estou na Estância Paraíso, vou conversar com o proprietário Valdir Nunes de Oliveira. Quanto vale, na sua pecuária, na sua região, 40 quilos de bezerro de esmama? Uma pergunta difícil de responder, mas nós sabemos que o mercado está muito valorizado. Então, fazendo essa conta, a gente chega na conclusão de que, seja qual for a sua região, é muito dinheiro em jogo. Bom, aqui na Estância Paraíso, a gente vai mostrar a história do seu Valdir, que inclusive fomentou, digamos assim, 40 quilos a mais no peso do bezerro na esmama. E ainda teve de acréscimo índice reprodutivo, que aumentou, uma série de outros benefícios. O estado das vacas, então aqui ao fundo, você vê que realmente é animal de qualidade. Isso envolve muito do capricho do seu Valdir, que você vê que a propriedade, você está vendo imagens aí. É uma propriedade muito bem cuidada, animais muito bem tratados e, é claro, tem tecnologia Real H nessa história. E é isso que a gente vai mostrar para você. E é isso que a gente vai mostrar para você. Seu Valdir, então vamos saber um pouquinho da sua história primeiro, antes da gente falar desses resultados. Como é que nasce o Valdir Pecuarista? O Valdir Pecuarista nasceu há uns 10 anos atrás, foi quando eu era da área comercial. Eu era representante comercial de uma empresa, a qual trabalhei por 30 anos nessa empresa e eu não sabia nada da pecuária. Aí eu acabei, mas eu gosto da pecuária, eu amo a pecuária. E aí comecei a investir na pecuária e comecei com as matrizes, só na área de recria. E foi aí que eu vim para a roça, botei a mão na massa e fui em busca de parceiros, de estudar, analisar a pecuária e ver por onde a gente deveria caminhar. E a gente está hoje aí produzindo uns bezerros bons, de bastante qualidade. Isso é bom que quebra até alguns paradigmas. Um deles é 10 anos como pecuarista. Às vezes você fala, não, mas é que para eu ter uma boa pecuária eu preciso de muitos anos de experiência, uma vida toda dedicada a isso. Não é. Basta ter iniciativa, acreditar, pesquisar e investir no que funciona. E é interessante que o senhor, no meio dessa jornada, optou pela Real H. Um dos motivos que o senhor falou é de ter a informação, de ter um técnico, de ter uma pessoa do comercial que sabia a melhor solução para a sua pecuária, para o senhor ganhar mais. E a tecnologia em si, quer dizer, a Real H também fez parte dessa história. É importante você buscar um parceiro, né? E foi aí que apareceu a Real H com a proposta, vamos fazer um teste com o nosso produto? Ah, vamos fazer um teste com o produto, né? E aí o representante deu uma olhada no gado, né? Qual que é o foco do senhor aqui? A minha foca aqui é cria. Ah, para cria, então, nós vamos precisar de um produto que estimula o leite da vaca, um produto melhor nós temos. Aí foi que o representante aqui, o Antônio, eu trouxe o Criamax. No início, assim, eu até, te falar a verdade, eu até não estava muito confiante não, né? Mas ele falou, dá uma oportunidade para nós mostrar o produto. E eu vinha já do, eu estava com um concorrente, né? Já há alguns anos. E eu falei, mas mudar? Ah, mas a gente tem que mudar, né? A gente tem que procurar mudança para melhorar. Beleza. E por nossa grata surpresa, a gente não se decepcionou com o produto. Muito pelo contrário. Foi muito bom o produto. Por quê? O consumo dele é menor do que a gente vinha com o outro. E aumentou o índice de preenche das vacas, que foi muito importante. Vai anotando aí, pessoal. Diminuiu o consumo, melhorou o índice reprodutivo, o índice de preenche das vacas. Exatamente. E os bezerros que eu desmamava em torno de 150 quilos, 160 quilos com sete meses, hoje eu desmamava os bezerros com 225, 230 quilos. Ou seja, mais de 40 quilos. Eu vejo que isso aí foi que o Criamax, ele tem um aditivo que estimula a vaca a produzir mais leite. Então, um bezerro com mais leite, automaticamente ele é peso, né? Mas espera aí, então, com esses benefícios todos, a vaca acaba sentindo mais no final do processo ou não? Não, muito pelo contrário. Dá para você ver nesse lote de vacas aqui, tem outros também, além desse. Essas vacas aqui já estão todas, elas estão com bezerro no pé. E já estão todas com preenche confirmadas. E olha a estrutura corporal delas. Elas estão boas. Então, muito pelo contrário. As vacas não estão sentidas, mesmo em período de pouco passo, que é a seca. Está vendo como é que se faz uma pecuária de sucesso? E, com certeza, a estância, o paraíso, vai evoluir muito mais, né? Muito mais. Nós estamos falando aqui de dez anos de história de pecuarista do seu Valdir. Então, tem muito mais do que evoluir. Mas veja como é importante, em dados momentos da produção, abrir mão de certas ferramentas que às vezes não estão, até funcionar, mas que às vezes não estão funcionando tão bem, e partir para um outro degrau. E dar uma confiança. Claro, aí você mensura. Se não deu resultado, ótimo, aí você tem que parar de investir em outra coisa. Mas, se deu resultado, é hora de você continuar. Enfim, é assim que eu acho que faz uma pecuária de sucesso, como o seu Valdir tem aqui. Mais ou menos isso, né, senhor? É, a minha propriedade é uma propriedade pequena, não é uma propriedade grande. Então, eu optei para investir não na quantidade, e sim na qualidade, né? Então, foi aí que eu busquei os parceiros com a Real H, procurei matrizes, melhorar as matrizes, né? Para produzir uns bezerros e bezerras de qualidade. O senhor tem 100 alqueires, aproximadamente, com uma lotação máxima de 400 animais, sempre acima de 200 animais, aproximadamente? Exatamente. Então, é uma boa taxa de lotação de animal, né? Uma boa quantidade de animal, mas também muito cuidado com as pastagens. Assim, a gente procurou redividir os pastos em pastos menores, né? Para facilitar a rotatividade do animal. Certo. Isso aí tem ajudado bastante também. E todos os pastos nossos têm a água, que é muito importante, todos com águas potáveis, água boa de qualidade. E todos os pastos com as casinhas de coxo, né? E do lado, próximo das casinhas de coxo, a água. E ali a gente coloca o Criamax e do lado está a água. Isso tem ajudado bastante também. Agora, eu notei também que o senhor tem a cerca muito bem cuidada, o curral muito bem cuidado, a própria estrutura das casas, tudo mais. Um capricho tão grande, que eu sei que isso é muito do trabalho do senhor e tem parceiros que ajudam aqui também. Inclusive, nós temos pessoal que trabalha aqui que ajuda muito. Ah, sim. Eu tenho, como diz o meu braço direito, né? Que é o Zé, que é o meu funcionário aí que está comigo há quatro anos já. Que tem colaborado muito e me ajudado muito a conseguir todas essas melhorias que a gente veio fazendo aqui. Inclusive, na melhoria do gado, que é o principal fator nosso aqui, né? Que é o objetivo da fazenda. Exatamente. É o nosso objetivo. Exatamente. Produzir gado. Exatamente. E aí, o resultado vocês estão vendo. É isso? Tem que investir, tem que ter foco. O senhor Valdir, inclusive, falou, ah, eu crio Nelore, o meu foco é criar Nelore. Ah, mas põe um aberdinho, põe uma outra. Não, o meu foco é criar Nelore. E a gente vê que um dos segredos do sucesso do senhor Valdir é o foco no que ele vai fazer. O meu foco é pecuária, o meu foco é ganhar dinheiro, é produzir animais. Então, e isso eu acho que ajuda muito nesse sucesso. Ah, sim. Você tem que ter um objetivo, né? E um foco. E a gente tem que ter isso em vida da gente, né? Tudo que a gente vai fazer. E o meu foco é o Nelore, né? Eu trabalho bem esse gado nesse sentido aí, nesse objetivo. Tá satisfeito com a Real H? Ah, sim. Eu tô satisfeito com a Real H. É uma parceira. E o Antônio, que é o nosso representante aqui na região, sempre quando eu ligo pra ele, ele tá disposto, né? A orientar e o suporte técnico dele é muito bom. Tá aí, mais um caso de sucesso aqui no Pecuária Forte. Você já sabe, né? Os nossos contatos ficam na descrição do vídeo pra você entrar em contato com a equipe Real H. Quer saber, seja qual for a sua região, Real H tá em todo o Brasil, tá na Guatemala, Bolívia, Paraguai. E é claro, pode tirar suas dúvidas, ver qual é a melhor ferramenta pra sua pecuária e começar a ganhar mais. Mais dinheiro, mais produtividade. Vou conversar com o Antônio Costa, que é executivo comercial aqui na região... Qual que é a região que você atua aqui, Antônio? A região oeste do Mato Grosso. Oeste do Mato Grosso. Isso. Falou em Real H, você dá suporte, inclusive, pro pessoal da Nativa. Com certeza. E aqui, na Estância Paraíso também. E aqui tem um produto que é o Criamax. Fala pra gente o que é o Criamax. Como é que esse produto tem esse resultado tão bom aqui? Então, o Criamax é um produto, sim, que eu venho tendo bastante resultado, não só aqui, na Estância Paraíso, mas em outros clientes também, só colhendo esse resultado. O Criamax é um produto que... ele é um produto destinado pra cria, né? Ele é um produto da nossa linha Max, tem a Uremax, né? 22% de... Que é a ureia protegida, estrusada, né? Estrusada, né? Tem o Mast 100, que é um aditivo pra estar melhorando a produção de leite das matrizes das vacas, né? E tem o Convert-H, que é um dos, eu posso dizer, um dos melhores produtos da Real H, né? E ele potencializa todos esses resultados aí, e o que a gente tem visto e tem acompanhado no campo, nesses sete anos de Real H, é o grande resultado que o Convert-H traz pra gente. Olha, vocês estão entendendo o que é essa tecnologia? A gente chama de nutrição funcional, Real H, por quê? Ok, ureia, você tem uma série de produtos no mercado que tem ureia. A ureia da Real H é uma ureia protegida, é uma ureia estrusada, que ela dá mais segurança quando ela tá no coxo, se porventura choveu, você não tem um coxo coberto, e ela molhar, ela dá mais segurança, porque é uma ureia de liberação lenta. Ok, e pode ser que existam outras empresas no mercado de nutrição que tenham uma ureia protegida, mas tem dois outros produtos que o Antônio falou aqui, que aí você não vai encontrar. É o que torna exclusiva essa tecnologia Real H, que são o Masticem, um medicamento homeopático destinado a controle de CCS, ajudar na produção de leite, reduzir a contagem de células somáticas. Esse produto, um saco de 20 quilos desse produto hoje, deve estar pra lá de 250, 300 reais por aí. Com certeza. Um saco de Masticem. Então, esse produto já vem incluso na fórmula do Criamax. E ainda o Converth-H, que foi o primeiro medicamento homeopático populacional do mundo, que acalma os animais, reduz a resposta ao estresse e melhora a conversão alimentar. Esse talvez seja um dos motivos de você ver uma vacada de cria, que está muito, está gorda com o score, diriam de score 4, 3 para 4 aqui? 4 indo para 5. 4 para 5. É. Então, aí está o resultado. Aí está a diferença entre você investir em uma tecnologia que às vezes já tem no mercado, às vezes é um sal que você usa há muitos anos e de repente para, opa, eu vou fazer um teste aqui com a Real H e ver se melhora, ver se esse produto funciona mesmo. E aí o resultado pode ser como esse aqui, ó. Não, Antônio? Um show de resultados, Antônio? Um show de resultados. Nós, quando entramos na propriedade de um cliente ou de um futuro cliente, é sempre para levar algo para agregar. Não é uma simples visita, uma simples conversa. Não diz gastar o café do cliente. Nós temos que entrar para buscar o resultado. E, à medida que você tem esse resultado com um produto que você confie de qualidade, não tem outra situação a não ser um grande resultado. Um grande resultado e sucesso, como a gente viu aqui. É isso aí. Antônio, obrigado, viu? Pecuária forte. Brasil 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 forte.